Com um abraço de paz e amor para todo o mundo Oh meu Portugal pequenino Onde está a tua grandeza Parece ser teu destino Só te restar a beleza Se eu tivesse regalia De vir ao mundo outra vez Com certeza que seria Ainda muito mais português Portugal é uma flor É coisa linda de ver Tem sua beleza e cor Que nos enche de prazer Portugal teve o condão De nascer à beira-mar Onde lançou o pregão De povos civilizar Portugal é uma flor É coisa linda de ver Tem sua beleza e cor Que nos enche de prazer Portugal teve o condão De nascer à beira-mar Onde lançou o pregão De povos civilizar Os nomes dos portugueses Que ilustram nossa história São nomes que muitas vezes A garei cobriram de glória Nesta terra acolhedora Nossa pátria mãe Foi a musa inspiradora Que pôs Camões a cantar Portugal é uma flor É coisa linda de ver Tem sua beleza e cor Que nos enche de prazer Portugal teve o condão De nascer à beira-mar Onde lançou o pregão De povos civilizar Portugal é uma flor É coisa linda de ver Tem sua beleza e cor Que nos enche de prazer Portugal teve o condão De nascer à beira-mar Onde lançou o pregão De povos civilizar Portugal é uma flor É coisa linda de ver Tem sua beleza e cor Que nos enche de prazer Portugal teve o condão de nascer à beira-mar Onde lançou o pregão de Pabllo Civilizar Portugal é uma flor, é coisa linda de ver